Esse não é o primeiro corredor de carros de vocês, vocês já estão na igreja há aproximadamente 6 anos, é isso mesmo? Exatamente, vamos fazer 7 anos agora em junho, todo ano estamos aqui no corredor de carros. Tem podido ver a diferença, não só na vida financeira de vocês, que pelo que vocês me disseram há pouco, sofreu uma grande reviravolta, mas casamento, tudo mudou? Tudo mudou, graças a Deus, desde a vida financeira, o trabalho, meu trabalho, o trabalho da minha esposa, toda a nossa vida mudou, graças a Deus. Flávia, pode dizer que tem sido um ano melhor do que o outro? Sim, cada ano melhor, graças a Deus. Esse ano foi ano de conquista, o ano passado, a gente conquistou nossa casa, trocamos o carro e conquistamos nossa casa própria, estamos felizes e abençoados na nossa casa. Graças a Deus, era um sonho de ter uma casa própria e o ano passado a gente conseguiu conquistar esse sonho, estamos lá, desfrutando das bênçãos de Deus. Marcelo, então para vocês não teve pandemia? Graças a Deus, a pandemia passou e a gente foi abençoado na pandemia, foi nesse tempo aí que a gente conquistou mais, graças a Deus. Vocês podem dizer que a prática da fé que vocês têm recebido aqui é o que tem sido o verdadeiro diferencial na vida de vocês? Exatamente, é a fé, é a palavra que nos dá sustentação para insistir, para persistir, para continuar depois de cada obstáculo que a gente tem que passar, é a fé que nos traz de volta, que faz a gente estar firme na fé, graças a Deus. Perfeito, 2022 já é o melhor ano da vida de vocês? Graças a Deus. Feliz e abençoada, Flávia? Amém, graças a Deus, muito abençoada. Feliz e abençoada.